Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês Com mais um vídeo de testes aqui no emulador de Playstation 3 E novamente galera, eu vou trazer pra vocês o teste aqui de Red Dead Redemption, tá? Desta vez na nova build, o vídeo que eu fiz anterior aí do Red Dead foi naquela build antiga ainda Que tava toda bugada, né? Você pode até conferir no vídeo que eu vou deixar no final aqui, né? No final vai ter no card aí também se vocês quiserem ver Que aqui esses matos estavam todos bugados, né? Que é a Broken Transparency, né? Do jogo, então foi arrumado isso e a performance também foi melhorada, tá? Nessa parte aqui ficava em torno de uns 10 a 9 frames, agora tá 15, tá? Mas ainda naquela parte principal aqui no trem, você pode ver que ainda tá travando, tá? Não tá legal ainda, mas de qualquer forma foi melhorada as sombras, foi melhorada aqui A transparência aqui dos matos, tá? E eu vou mostrar pra vocês a configuração que eu estou utilizando aqui pra tá rodando ele, tá? Eu vou deixar o link na descrição também do emulador, tá? Dessa build aí, certo? Eu tô jogando da seguinte forma, tá? Nessa configuração de CPU E aqui em GPU a gente tá escalonado aqui em 4K Beleza? Vamos jogar dessa forma aqui, certo? Quero mais mostrar pra vocês o que mudou, né? Porque o emulador tá indo de pouquinho em pouquinho aí Daqui a pouco a gente tá com todos esses jogos aqui jogáveis, galera Daqui a pouquinho, só aguardar mais um pouco Que a gente vai ter todos os jogos de Playstation 3 aí Os principais que a galera quer, né? É... God of War 3 Eu tenho que testar o Infamous pra ver se deu alguma melhorada Mas eu acho que ainda não Mas, ó, Red Dead, Uncharted God of War 3 Tá, esses jogos aí A gente, quanto menos esperar Vai lançar Tranquilamente Com uma jogabilidade melhor, né? Com um desempenho muito melhor Mas vamos que vamos, né, guys? Vamos ver aí como que vai se sair No decorrer do tempo aí E pra quem quer ajudar, né? Os desenvolvedores Eu acho muito importante também Dar uma ajuda pro desenvolvedor, né? Porque os caras lá fazem coisa impossível, né? Pessoal rodar um jogo de Playstation 3 aqui no PC Tá? Red Dead Redemption Exclusivo de Playstation 3, né? Então é basicamente assim, galera Que vai ser Durante esse tempo, tá? Com mais atualizações A gente vai ver esses jogos aí Rodando tranquilo e calma aí, tá? A galera fala que tá demorando Que não sei o que É complicado, cara Não é fácil você programar Esse tipo de coisa, né? Emulador deve ser muito complicado Eu não entendo de programação Mas deve ser uma coisa absurda Do cara tá fazendo, tá? E o cara O cara tentando melhorar Em pouco em pouco assim É bem difícil, né? Porque não é só melhorar E lançar a versão, né? No caso Uma alteração que você faz Altera todos os jogos É por isso que até essa build Não tá na página principal ainda Pelo menos até onde eu vi não, tá? Ela tá separada aí, tá? Porque é uma alteraçãozinha Que você faz Você tem que Você altera todos os jogos, tá? Então por isso tem que Com calma aí Postando, né? Testando até Você vê que tá muito top Que o Red Dead, né? Tá meio que uma sombra aqui, né? Quando você vai andando, né? Um bug de iluminação Basicamente Mas Aqui todos os Matos Aqui a vegetação Tá consertadinha, tá? A sombra também Alguns flikings Foi melhorado, tá? Mas Vamos que vamos Pra mais atualizações Eu Eu aviso vocês aí Certo? Aviso vocês Como que tá o progresso E tal E eu vou testando os jogos Aqui que eu fui achando E vocês podem estar dando Dicas aí também De quais jogos Vocês querem Que eu traga aqui também, tá? Os que forem possíveis É claro, né? Os que entram em game O que tá rodando Mais ou menos Até, né? Porque não adianta Vocês pedirem Tipo The Last of Us The Last of Us Não entra em Não entra em game, tá? Não tem como nem saber Como que tá rodando o jogo, tá? Ainda não foi possível Fazer o teste dele Em game, né? Espero que mais pra frente Eles consigam desbloquear Isso também Como eles fizeram Com esses jogos aqui Mas é só uma questão de tempo Pra gente ter esses jogos Na nossa mãozinha aqui Rodando a 30 frames Tranquilo e calmo, né? Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse é o teste Na nova build aqui Do Red Dead Redemption, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou Um abraço Valeu